Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos e irmãs de doutrina, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, simpatizantes do Espiritismo, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais este vídeo de reflexões diárias do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver então o que nos cai hoje. Venham comigo para a gente ler junto e depois refletirmos juntos também. Capítulo de hoje, 82, com o título Madeiros Secos. O que se leva a entender por madeiros seriam uns galhos, seriam pedaços de árvore. É isso que ele quer dizer aqui, com madeiros secos. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, Perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros, sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos persegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida sofreu por desejar transmitirmos sua seiva fecundante. Como lêndos ressequidos, o calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso o pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Jesus era essa árvore cheio de seiva, conectado com as raízes, conectado com Deus, já que é a base de tudo, é o nosso pai. Tanto que se dizia que para chegar até Deus precisaria se passar por Ele antes. Só que nós, muitas vezes, e inúmeras vezes, a perder de vista, somos esses galhos secos. Espíritos revoltados, rebeldes, ansiosos, ainda valorizando a maledicência, achando que isso é uma esperteza. E aqueles que tentam ainda ir alimentando aos pouquinhos com a seiva de Jesus, são chamados de trouxos, por muitos ainda. Infelizmente, esse é o estágio em que a gente vive nesse momento, para que a gente aprenda também. Quando Jesus está caminhando com a cruz, que era feita também de toras de madeira, Ele está passando ali com a cruz, as mulheres ficam chorando, com pena do que está acontecendo, lastimando, sofrendo. E Jesus diz, não chorem por mim, chorem por vós e por seus filhos. Por quê? Porque Ele sabe da condição espiritual que a gente tem. Assim como eu estava ouvindo o Arthur Valadares falar, que é um menino maravilhoso, é um palestrante maravilhoso, e Ele estava falando que Jesus quando foi trazer Lázaro de volta, porque morreu e não morreu, a gente sabe hoje que Ele estava em estado de catalepsia, e as irmãs dEle choravam, e Ele chegou e começou a chorar também. Não foi porque Ele estava sentindo a morte de Lázaro, porque Lázaro não tinha morrido, não tinha se desconectado do seu corpo, não tinha desencarnado. Ele estava nesse estado que naquela época não se sabia o que era. Então, Ele chora com as irmãs de Lázaro, mas Ele chora por saber das condições que elas estavam naquela época, por saber do sofrimento que elas estavam vivenciando naquele momento, por saber ainda da dificuldade da evolução, em que estágio que estava. Assim como diz Divaldo, que eu acho muito interessante, Divaldo é muito humano, Ele chegou e disse, eu sou muito solidário, eu não deixo ninguém chorar sozinho. Então, era isso que Jesus fazia conosco. Ele sentia, claro, as nossas dores, assim como um professor, muitas vezes, vê o sofrimento da criança querendo aprender ou se rebelando, não podendo seguir adiante, avançar no ensino, mas Ele acredita naquele seu aluno, assim como Jesus acredita em nós. Porque, bem ou mal, a gente está a caminho de alimentar o nosso galho, a nossa árvore, com a seiva de Jesus. É como a parábola da figueira seca, né? Tinha ali tanta secura naquela árvore que não dava mais frutos. E a gente não pode seguir, como exemplo, ser uma figueira seca também. Que isso fique nas nossas mentes, com uma história bem ilustrativa, para que a gente siga alimentando as nossas raízes, a gente siga alimentando e favorecendo o nosso crescimento da nossa árvore, alimentando com a seiva, colocando adubos, que são as nossas boas tendências, ou aquelas que a gente precisa ainda desenvolver, como o amor, a caridade, enfim, a paciência, o amor ao próximo, o amor por nós mesmos. Que a gente siga alimentando isso dentro de nós, meus irmãos. Só Jesus nasceu pronto, né? Vamos combinar, só Jesus nasceu pronto. E que a gente faça dessa trajetória com muita alegria. Como diz Paulo de Tarso, dai graça até na desgraça. Então que a gente fique firme. Mesmo que a gente caia, a gente tenha o apoio. Nunca a gente está sozinho no apoio, né? A ajuda, as mãos vêm até nós para nos auxiliar, os mensageiros de Deus, encarnados ou desencarnados. Mas é como eu falei no outro vídeo, que a gente levante sobre os nossos pés, os nossos próprios pés. Então, meus irmãos, tarefa de vida. Alimentemos a nossa árvore, os nossos galhos, com a seiva de Jesus, fortalecendo as nossas raízes, dando bons frutos, servindo de exemplos para outras pessoas, para que façam a mesma coisa, porque se um consegue, outros também conseguirão. E é por isso que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Fiquem muito contentes de estar com vocês nesses vídeos. Sigamos, então, na paz de Jesus. Se vocês ficaram comigo até o final, deem um like no vídeo, se gostaram, compartilhem com seus familiares, com seus amigos, e deem lá um pulinho na nossa playlist, para ver outros conteúdos da doutrina. E deixem nos comentários as experiências de vocês, como vocês refletem a partir deste capítulo. Fiquem todos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando o nosso site.